O próprio apóstolo Paulo, ele diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E eu creio que é muito importante nós enfatizarmos esse aspecto, que não importa o que a vontade de Deus seja, porque às vezes isso pode incluir uma medida de sacrifício, de renúncia, ou às vezes até de bênçãos maravilhosas, de prosperidade, de alegria. Mas a questão mais importante é nós lembrarmos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aquilo que ele quer para nós é o melhor que existe no universo, porque ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. A vontade de Deus é boa, da mesma forma como Deus criou todas as coisas e Deus disse que tudo era muito bom. Aquilo que Deus quer para nós é muito bom, é algo que se harmoniza com o seu caráter, com a sua vontade, com o seu amor, com a sua vontade. A vontade de Deus é boa, a vontade de Deus é agradável. E agora nós precisamos lembrar que no primeiro momento ela é agradável ao próprio Deus, porque é a sua vontade. E é por isso que nós devemos oferecermos como sacrifício, como aromas suaves, narinas de Deus. E ao mesmo tempo, quando nós sabemos disso, ainda que seja algo tão difícil, vai ser agradável a nós. Porque nós podemos ter a certeza que a vontade de Deus, ela reflete não somente nesta vida, mas também toda a eternidade. Portanto, a vontade de Deus, ela é agradável, ela é algo que vai trazer em última instância um prazer e uma alegria indizível e cheia de glória, porque vem do nosso Deus. E ao mesmo tempo, é uma vontade perfeita. Não é algo que pode ser aperfeiçoado, completado, aumentado. Aquilo que Deus quer, que é perfeito. E quando nós temos esse tipo de convicção, nós queremos a vontade de Deus, nós vamos buscar a vontade de Deus, nós vamos estar prontos a priorizar a vontade de Deus acima de tudo mais, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Agora, ao mesmo tempo, nós precisamos lembrar que para fazer a vontade de Deus, essa vontade que às vezes exige de nós decisões até mesmo difíceis. Eu fico pensando, por exemplo, nos missionários que foram para a Polinésia lá no século XIX, muitos deles sabiam que iriam morrer nas mãos dos canibais, mas ainda assim eles tinham convicção de que essa era a vontade de Deus. Ou quando nós olhamos para o próprio Senhor Jesus, que estava para enfrentar a cruz e receber sobre si o castigo que nós merecíamos pelos nossos pecados, ele chegou a dizer, se possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua. Ele estava pronto a experimentar a vontade de Deus. Ou o apóstolo Paulo, falando aos líderes da igreja de Éfeso, sabendo que ele esperava tribulações lá em Jerusalém, mas ele disse, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então, por isso é que estar pronto a obedecer a vontade de Deus, não significa que Deus está prometendo que tudo vai dar certo na perspectiva humana, mas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E sabe, exatamente por causa disso, nós precisamos ter uma motivação poderosa para obedecermos a sua vontade. E nós já vimos que o fato de saber quem é Deus, o fato de sabermos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, isso já seria mais do que o suficiente. Mas ao mesmo tempo, o apóstolo Paulo diz, roga-nos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus. E quando nós falamos sobre o conhecimento de Deus, Paulo destaca aqui as misericórdias de Deus. Porque quando nós paramos para pensar em quem nós éramos e o quanto nós merecíamos o juízo a ir ao julgamento de Deus, mas que Deus, na sua graça, nos amou e teve misericórdia de nós, teve compaixão de nós. E no tempo e no espaço, ele enviou o seu filho para morrer na cruz em nosso lugar, para pagar pelos nossos pecados. Quando nós ainda éramos pecadores, ele nos amou. E você pode dizer, mas foi há dois mil anos atrás, sim, mas Deus é omnisciente. Naquele momento já ele olhava para cada um de nós. O fato é que Deus é misericordioso. Se Deus fosse levar em conta os nossos pecados e fossemos tratar com uma justiça puramente meritória, não haveria esperança para nós. Mas Deus aceitou a justiça do seu filho. Deus aceitou o sacrifício do seu filho como suficiente para pagar pelos nossos pecados. E não somente isso, mas para atribuir a nós a justiça perfeita do seu filho para que possamos ter acesso à sua presença. Isso é misericórdia. É algo que nós não conseguimos entender. Como diz o hino antigo, por que me amou assim? Nós não entendemos. E é por isso que quando o missionário do passado, ele foi para o campo missionário, ele disse assim, se Jesus Cristo é Deus e ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por ele. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Exatamente porque nós compreendemos isso, nós podemos dizer com o apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Nós somos constrangidos pelo amor de Cristo. Nós queremos viver a vontade de Cristo, nós queremos viver para Ele. E é por isso que o apóstolo Paulo aqui, ele nos mostra que se nós compreendemos as misericórdias de Deus, Paulo diz, eu rogo, meus irmãos, eu insto com vocês, que vocês possam oferecer os seus corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Se nós realmente quisermos experimentar a vontade de Deus, nós precisamos nos entregar incondicionalmente a Deus. nós precisamos oferecer o nosso corpo, a nossa vida, sobre o altar de Deus, dizendo, Senhor, seja feita a Tua vontade. Não importa o que seja, eu quero a Tua vontade para a minha vida. Essa entrega incondicional, entenda, é uma entrega, primeiro, porque nós estamos nos colocando à disposição de Deus, dizendo, Senhor, é a Tua vontade, é uma entrega incondicional, porque a gente não vai dizer assim, Senhor, eu quero a Tua vontade, contanto que o Senhor não peça para que eu renuncie um relacionamento, ou para que eu renuncie um emprego, ou para que eu deixe de cumprir os meus sonhos e projetos. Se o Senhor aceitar isso, então eu aceito a Tua vontade. Uma entrega incondicional significa não impor nenhum tipo de condição, significa estar totalmente aberto àquilo que Deus quer. Pode ser que Deus diga, siga em frente no seu relacionamento, no seu trabalho, siga em frente nos seus projetos, pode ser que Deus faça isso. Mas o que Deus quer de nós, é que nós possamos lhe entregar o coração. Por isso que quando nós pensamos sobre a vontade de Deus, muitas vezes nós estamos querendo que Deus dê a sua chancela, a sua aprovação para os nossos sonhos egoístas, para os nossos projetos pessoais, que muitas vezes não tem nada a ver com a vontade que Ele revelou. Por isso, se você deseja realmente experimentar a vontade de Deus, que você possa dizer, Senhor, eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos de forma incondicional. eu não quero dizer para o Senhor o que pode acontecer, o que não pode acontecer.